Eu saí da minha casa com muita pendeboção Andei na uma festa, cumpri minha obrigação De joelho ao pé da filha e eu fiz uma oração Pedindo a nossa senhora pra derramar sua bênção E quando entrei na igreja, beijei a imagem querida Milagrosa e imaculada, a senhora parecida Segui a procissão naquela estrada florida Pedindo a nossa senhora iluminar a minha vida Na chegada dos andores, terminou a procissão O vigário realizou a sagrada pregação O povo se reunia pra começar o leilão Muitos carros a vida e raza fechado no cocheirão E todos que ali vieram, ficaram muito contentes Os que chegaram de longe, voltaram alegremente Fiquei muito satisfeito por ver ali tanta gente A festa do vídeo novo, ficará em minha mente A festa do vídeo novo, ficará em minha mente A festa do vídeo novo, ficará em minha mente A festa do vídeo novo, ficará em minha mente